Briga, briga, bate dedo Rapaz, eu não quero te bater Só tenta, rapaz, só tenta Dando que eu sou menino, é Vou picar a mão na tua cara, bicho Cabelo de um, cabelo de outro Quem não puxar primeiro é gafanhoto Tô botando fogo na briga Eu quero ver o pau torar Quem perdeu, como? Rapaz Amor que tu tem a gata da tua mãe, tu se afasta Te digo mesmo, vem se saia, velho Eu vou botar a pata na frente de vocês dois Quem cuspir primeiro, ganha Quando ele cuspiu, tira a pata correndo Aí cuspe na cara do outro, aí o pau trança Tu vai ver o bagacinho Tá fazendo inferno pra nós brigar Verdade, bora pegar ele Bora, depois a gente resolve isso aqui, tá bom? Aí não, pô, dois contra um não vale não, poxa Briga entre vocês aí E pra que você tá botando fogo? Parece até que é do time do Botafogo Poupa aí, velho, já vou embora já Pode brigar você só aí Você é meu amigo? Quero Poupa aí, velho, acabou a briga Que merda, velho Posso deixar essa briga assim, quer ver? Você esqueceu que essa briga toda foi porque você pegou a mulher dele, gatunho? Acabou, capítulo, vai lembrar de novo Ah, eu lembrei Que nada de amizade eu vou lhe quebrar Pra esse filho de uma cachorra, rapaz Vamos resolver isso aqui então Eu sei tocar na ferida Pá